Pré-história, história e hiperhistória são três períodos que podemos usar para classificar o tempo que a humanidade teve até então aqui na Terra. E sendo ainda mais preciso, essa classificação não diz necessariamente quando uma sociedade viveu, mas principalmente como ela viveu. Diz como ela viveu em relação ao pilar mais importante da nossa civilização, a informação. A informação no nosso universo para existir não depende de humanos, muito menos de tecnologias humanas. Mas é através dessas tecnologias que podemos tirar o melhor da informação. E com isso criar sociedades e atingir façanhas, que os nossos ancestrais jamais sonharam. E tudo isso começou com a pré-história. Nessa época nossa espécie se comunicava apenas através de linguagem falada. Não havia tecnologias para tornar as palavras mais sólidas e perenes. Depois que as ondas de som de uma palavra se dissipavam pelo ar, já era. Esse era o fim da sua breve existência. E assim viveu a humanidade na maior parte do seu tempo, tendo que passar as informações para as próximas gerações oralmente, com uma memória falha. Até que uma invenção mudou tudo isso. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo surgiu a escrita. E a sua forma mais antiga, conhecida hoje, é a escrita cuneiforme, que foi usada por muito tempo na região da Mesopotâmia. Até onde sabemos, essa foi a primeira sociedade a abandonar a pré-história. E a viver de forma histórica. Agora pessoas eram capazes de registrar e transmitir seus pensamentos de maneira muito mais perene. Eram escritos símbolos em tablets de argila que codificavam informações sobre tudo. Desde cartas sobre sentimentos até o conhecimento sobre medicina. e assim a informação humana se tornou fisicamente independente de nós. Ela podia viajar no tempo e no espaço. Hoje, milhares de anos depois, pesquisadores de qualquer lugar do mundo podem ter acesso à informação que veio de uma distante mente do passado. E assim, enfim, saber quantas ovelhas o seu José estava devendo. Ô, seu José, são 14 meses de ovelha atrasada. Essas foram as primeiras tecnologias da informação e comunicação. E elas tornaram possível o Estado. Porque agora documentos oficiais podiam ser escritos, leis complexas, registro de pessoas, mercadorias, impostos e a própria ideia abstrata de Estado e governo agora podiam ser sedimentadas. Esses foram os meios que faltavam para que uma sociedade humana se organizasse de maneira mais complexa e estruturada. E desde os antigos tablets de argila mesopotâmicos, as nossas tecnologias da informação e comunicação vêm se desenvolvendo cada vez mais rápido. Tablets eram grandes e pesados. Mas o que veio depois foi o papiro e o papel, que eram extremamente leves e portáteis. Com isso, foi possível que mais informação pudesse ser densamente compactada em um único objeto. Um livro. Mas isso ainda era um tanto economicamente inacessível para a maioria da população. Era caro de se produzir. Era preciso uma pessoa escrever todo o conteúdo de um livro com o próprio punho. Até que surge a prensa, capaz de imprimir em série incontáveis versões de um mesmo texto, deixando-o muito mais barato e acessível. As pessoas começaram a ler mais, ter acesso à mente de outros indivíduos que às vezes traziam novas ideias. Mas a informação ainda levava muito tempo para ir de um lugar para outro. E aí veio o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão e de repente se tornou comum receber informações quase instantâneas de qualquer lugar do mundo. O que é incrível. Mas falta ainda uma coisa. Apesar de quase todos poderem consumir informação dos meios de comunicação em massa, não era qualquer um que podia se comunicar em massa. Até a internet. Atualmente qualquer um com acesso à internet e um smartphone é capaz de produzir conteúdo independente, assim como esse vídeo aqui. E uma vez que o conteúdo é upado, não existe um limite de quantas pessoas serão impactadas com ele. O poder da comunicação e informação está cada vez mais na mão de mais pessoas. E até agora isso parece ser o ápice da informação na nossa civilização. Porém, recentemente, demos um passo além. Chegamos na era da hiperhistória. Esse termo não é usado amplamente no meio acadêmico, mas ele serve para descrever um fenômeno bem real. Olha só. Até o momento vimos que aqui na pré-história as tecnologias da informação e comunicação não existiam. Já na história elas eram capazes de registrar e transmitir informação. Agora, na hiperhistória elas são capazes de registrar, transmitir e principalmente processar informação. E para deixar isso bem claro, é bom lembrar que para que uma comunicação ocorra, são necessários alguns elementos. E aqui vamos focar em três deles. Primeiro, precisa-se de um emissor, aquele que produz informação. E também de um receptor, aquele que recebe e interpreta a informação. E é claro, é também preciso um meio para que ela possa viajar. Antigamente, as nossas tecnologias tomaram de conta apenas do meio. Porque, afinal, ainda era uma pessoa que precisava com seus próprios neurônios criar uma nova informação. E, na outra ponta, também era um ser humano que precisava receber e interpretar aquilo. O que mudava de fato era apenas o meio, que podia ser um aplicativo na internet, linha de telefone, rádio, televisão, livros ou até tablets de argila. Esses são meios muito diferentes, mas o propósito final de todos eles ainda é o mesmo. Seres humanos. São eles que estão nas pontas. Ou, pelo menos, estavam. Vamos supor que você está com fome e quer ir comer num restaurante que seu amigo te indicou. Mas você não sabe o endereço. Antigamente, para se obter essa informação, era preciso olhar numa lista telefônica. E isso é uma forma de comunicação, em que o emissor da informação era uma empresa de listas telefônicas, que usava elas como meio de registro e transmissão até você, o receptor. Já atualmente, para saber um endereço desses, nós fazemos uma pesquisa no Google. Nessa nova forma de comunicação, o emissor é você, que escreve o nome do restaurante na pesquisa. O meio é a internet e o receptor são as máquinas, os servidores lá no Google. E, em seguida, uma nova rodada de comunicação acontece, em que as pontas se invertem. Agora, as máquinas são o emissor, que geram as informações do resultado da sua pesquisa. O meio ainda é a internet. Agora você é o receptor, que pode, enfim, comer aquela pizza marguerita. Eu gosto de pizza marguerita. Esse vai e volta acontece toda a vida que você faz qualquer coisa na internet. E sempre são as máquinas que tomam de conta inteiramente de uma das pontas. Mas hoje elas estão começando a tomar conta das duas. Você já deve ter ouvido falar de carros autônomos, aqueles que se dirigem sozinhos, certo? Pois, então, quando um carro semi-autônomo, como os da Tesla, estão no seu modo de piloto automático, ocorre uma comunicação exclusiva entre máquinas. Em que o emissor é o seu carro, uma máquina, que gera informações sobre a viagem. O meio é a internet. E o receptor são as máquinas da empresa da Tesla, que processam os dados gerados nesse e em todos os outros carros da sua marca. Em seguida, as pontas se invertem. As máquinas lá na Tesla enviam updates do seu sistema de piloto automático para o seu carro. E todo esse bate e volta de comunicação é feito sem intervenção humana. E é claro que isso não se aplica somente a carros, mas cada objeto ao nosso redor pode um dia estar conectado dentro do mesmo esquema de funcionamento. Todos conectados no que chamamos de internet das coisas. E uma dessas coisas pode ser o que há de mais fundamental numa sociedade, a produção de energia. E quando isso acontece, nós entramos para a hiperhistória. Uma sociedade hiperhistórica é aquela que o Estado e os indivíduos não só estão muito relacionados às tecnologias de informação e comunicação, mas também são dependentes delas. E isso cria novos problemas. Num cenário como esse, cyberataques podem ser uma ameaça não só aos seus dados pessoais, como a sua senha do banco, mas também um perigo real à sua integridade física. Se máquinas controlam a velocidade e direção dos carros em uma cidade, um cyberataque pode causar atropelamentos e outros acidentes em massa. Ou pior ainda, podem atingir a produção de energia e fazer com que uma sociedade inteira entre em colapso. Na hiperhistória, aqueles que vivem pelo dígito morrem pelo dígito. E quem sabe nesse meio tempo a gente descubra o perigo de se usar 100% do cérebro. Sim, usar 100% do cérebro causa um efeito que pouca gente conhece. E para você saber disso, basta clicar bem aqui. Ou de repente, ver esse vídeo relacionado assim como o Samuel, que mandou essa foto do seu cachorrinho tentando entender o que está acontecendo. Eu espero que tenha conseguido. E Samuel, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!